Custa tanto a dizer Digo-te adeus, mas não digo Pois ficas sempre comigo Ensaludado o meu pão Adeus até cada rosto Em que eu vejo esse desgosto Com desgosto em mim viz Adeus até cada olheiro Em que eu vejo-te olhando Como agora o vejo triste Adeus até cada fado Em que eu vejo o mal fado Em que eu cantar pensando em ti Adeus até a saudade Da mentira ou da verdade Da vida que não vivi Adeus até cada grito Cada desejo em mim Dos beijos que te não deu Se outra boca e o beijar Beijá-la e a chorar Mas só a ti beijá-la Adeus até cada aurora Como esta Como esta em que nós Sentimos dobrar-nos Adeus até cada aurora 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 Em que os pobres olhos meus Cumpram chorando o destino Cumpram chorando o destino Adeus até cada aurora Adeus até cada aurora